Sobre a situação política brasileira, pode-se dizer que está mais escura do que um urubu dentro de um túnel, de óculos escuros e chupando jabuticaba. Para acabar de lascar, começou a temporada de caça ao eleitor. Os candidatos, visando as pesquisas, lulam-se todos, roseanam-se todos, e pouco mais ganham as ruas, feito cadela no cio, cheio de vira-lata atrás. Antes que venham para o meu lado, vou logo dizendo, vou votar no garotinho. Vez por outra, o horário embromatório interrompe a programação de TV e, aos arreglões verbais, exibe suas vergonhas políticas. Meu partido é foda, com PH de farmácia e 2Ds de TOD. É este o meu manifesto, aqui você entra lalau e sai honesto. O governo de fulana é feito chiclete. Bom no começo, porém do meio por fim é caro por qualquer preço. Blá, 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 e quem achar ruim, blá, blá, blá. O partido de fulano é o partido quebra galho, o cavanha entra malufe e sai barbalho. Fulano naquele governo só pega no que é dele na hora que vai mijar. A palavra de fulano só vale enquanto zoa. Digo de fala microfonada, minha palavra é feito peido, não tem retorno. É como diz o Milo, basta acompanhar um programa eleitoral para verificar que todos os candidatos têm a mesma filosofia. Não se pode fazer um omelete sem chutar os ovos. Ao invés de olhar o político, prefiro de vez em quando assistir a TV Senado. Ali sim, você vê que o político no seu habitat natural, o samba de cruz que precisa acessão, fica quase costas do xerém, batendo papo com os tampinhos da mesa. Enquanto lá embaixo, a parlamento saia da réa, mais alegre do que freguês em tabuleiro de retalho, fica as claras gaitadas e o converseiro duplicado. Trocando cavalo, falando da vida alheia, aumentando o percentual da propina, palitando os dentes, vendendo bijuteria, pegando o rombo. Lembrando que o pirirão de Itabaiana empatou com Vila Nova em maio de 78. Na tribuna, um orador de mandato mais inútil do que bolso de pijama, em bico de pé e de boca cheia e peito estufado, pergunta malufisticamente, por que, senhor presidente, nos teclados dos nossos computadores, o alfabeto não está em ordem alfabética? Por que? Aí sim, é que é desempenhar o papel de político. Afinal de contas, o mandato parlamentar é uma camisinha que o povo dá aos políticos para que gozem sem risco. Todo mundo sabe que política é feita o pombo. Quando sobe, caga na cabeça do povo. Porém, nessa época de levantar voo, o cabra se exibe mais camuflado do que rapariga de pastor. Na cidade garra com horário embromatório e entre perpilhas e palavrões, solta o hálito de fortilda prometendo trocar cocô por dinheiro para ver o povo enricar. Os que ainda não roeram osso do poder ficam feitos disco de feira, levando a agulha no fundo e dizendo a mesma besteira. Eu só sei, meu compadre, que o objetivo é um só, invadir o quite do povo que já vive feito canoa, manobrada pelo fundo e sujeita a afundar. Eu, como não sou telefone para me animar com conversa, aproveito esse final de ano para declarar meu voto de otimismo. Vou votar no garotinho. Não um garotinho vivaldinho. É o garotinho isento de tudo. É o garotinho isento de tudo que está aí. Que tem algo de impercessor, de sacrosanto, de supremo, de príncipe da paz, de fonte de águas límpidas, de mediador e, por que não dizer, de divino. Esse garotinho é a única saída para o país. Meu voto é para o menino Jesus. E pronto.